Casimiro, eu lhe adoro e digo mais, GK, GK, anote, vai lhe chamar pra próxima farofa, tu vai, se eu te chamar Lhe digo que você me fez o dia, tá bom? Me siga lá, me siga lá, arroba Joshua, tá bom? Siga Joshua, tá bom? Siga lá, comente, comente meus TikTok, eu faço dança e eu faço dança com estrogonofe, eu faço cozinha e faço tudo pra você Casimiro, papai te ama, obrigado, vou lhe mandar um e-mail, tá? Responda, Casimiro Pode mandar, pode mandar Ó, obrigado pela humildade, tá? Beijo Obrigado pelo contato Você, você é especial Puta que eu falei Aê, Casimiro Casimiro, caralho Todo mundo ama você